Já sei namorando, já sei pisando em língua agora Sou meu velho, estou sonhado, já sei onde ir Já sei onde ficar agora Sou meu velho, estou aqui Já tenho consciência para televisão Na sua audiência para sorrirão Isso de ninguém, isso de todo mundo É todo mundo, me quer verão Isso de ninguém, isso de todo mundo É todo mundo é meu também Uh 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 Já sei namorar, já sei juntar a bola, agora sou mais forte a ganhar Não tenho de rir, só nos derrotar a vida e dos órgãos E quero ser feliz, mas tenho paciência para a televisão En a sua audiência para a solidão é luôn de ninguém, é só de todo mundo é todo mundo me quer ver é só de ninguém, é só de todo mundo é todo mundo é meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL